O que é o senhor José Maria? Então, nesses 129 quilômetros, só 30 foi feito. Como é que o senhor se sente nessa situação de isolamento, como o senhor mesmo falou agora há pouco? Olha, é o seguinte, é problemático. Nós não podemos coar para a nossa produção, fiquemos isolados. Na realidade, do Rio Chapuri para lá, Nisato, Trelato passa, porque infelizmente só fizeram a abertura, mas não pisaram. Aí, dos 128 quilômetros que foi programado na Planeta, só foi trabalhado 30. E como é que fica quando alguém adoece? É, puxar na rede. Na rede? Na rede. E a produção de vocês, como é que fica? Está lá parado. A nossa produção não tem ramão, nós não podemos coar a nossa produção. O pior é que não tem animal que aguente, né? É, o problema é isso. E o que o senhor espera da prefeita, Fernando Assenho? Acho que para 2018, eles cumprem o prometido que eles fizeram do 2017, né? Dentro daquela planilha, o que falta, esses noventa e tantos quilômetros que falta ser reaberto, né? Será feito esse 2018. E o que que eles disseram que não deu para cumprir esses restantes? É, só aquela desculpa, né? Que as máquinas não tem máquina, não sei o que, mas aí eu acho que para 2018 nós esperamos... E a máquina que deu para fazer os 30 quilômetros? Ela foi retirada lá do ramal. Foi retirada. Foi. Hoje, eles apresentaram alguma planilha para o senhor, alguma nova planilha de 2018? Não, ainda não. A gente ainda não discutiu sobre o trabalho do ramal para 2018. E o secretário, então, Francisco, apareceu por lá? Mas, na realidade, depois de todo esse trabalho que foi parado, nenhum secretário ainda não foi fazer visita lá. Vocês receberam alguma visita ou então alguma data para fazer reuniões com vocês sobre de como que vai ficar a situação do ramal? Olha, a gente agora, como se chama, esse planejamento para 2018, né? Que está em pleno governo, né? E a gente espera para o verão, para 2018, e se cumprir o que foi prometido. Qual seria a sua mensagem para a prefeita nesse exato momento? A mensagem que a gente dá para a prefeita é que se cumpra o trabalho que falta se fazer, né? E concretizar e pisarrar o ramal, o restante do ramal que ficou parado também, né? Foi pisarrado uma parte e o restante se é completo esse ano, 2018. E que pelo menos esse ano vai tomar um café lá, né? No inverno, né? É, tá certo. Muito obrigado. Mais alguma coisa a falar? Não, só isso, galera.